Só em 2018 foram 284 baleias francas avistadas, segundo um levantamento do Instituto Australis. Esse registro é o maior nos últimos 31 anos. E a novidade para 2019 é que será retomada a observação de baleias francas embarcado. Ou seja, a expectativa está ainda maior para esse ano, porque desde 2012 essa atividade foi suspensa. Mas depois de passar por todo um processo de fiscalização por parte do ICMBio, a atividade está liberada. Lembrando que esses passeios começam a partir do dia 15 de agosto. De Inbituba, Mano Veiga para o Câmera Aberta.